Salve rapaziada, voltamos aí com o detonado do Ciprofilter 3, galera, hashtag 10, né? Até perdi a hashtag, né? Mas vamos junto aí, carregando o nosso brinquedo aí, né galera? Vamos carregar aqui o memory card, rapidão, rapidão. Pedir a vocês de deixar aquele like agora no início do vídeo e depois comente no final. Quero saber a opinião de vocês sobre o detonado aí. Lembrando a vocês, todos os detonados estão na playlist do canal, ok? Belezinha, forte abraço aí, vamos junto aí. Nigel Cummins está atrapado em la zona de carga que tienes al norte. Outro monstro del gatillo como o Russell? Não seja sarcástico, Logan. Cummins é um grande agente e um excelente tirador. Não necessitas para acabar com os últimos caminhones. Já vi um canto aqui para tentar encontrar a gente aí, né? Tentaram contra a nossa guarnição. Os agentes passaram o rádio ali e falaram... Opa! HK-5. Essa pequena aqui, ó. Tem munição pra caramba. Mas eu vou continuar utilizando. Deixa eu ver se a gente tem... Ah, tem aqui arma de choque. Caramba, mano. Tem que ajudar o maluco. Alguém está em apuros. Salve, ó. Vou curar ele agora. Deixa eu ver se a gente tem que ir lá no alto, mano. Está onde, mano? Tem um aqui. Coladinho assim é 12, né? Essa é parceiro. Tem um cara aqui. E aí, velho? O que foi? Olha, companheiro. Vagi me dijo que vendrías. Nuestro pelotón ha caído en manos de los francotidadores. Pégate a mí, ó los dos somos historia. Listo? Vámonos. Que? Vamos, vou te ajudar. Vamos. O cara falou assim, aí está o francotirador. Aí está o atirador de elite. Corre. Eu estou tentando livrar ele mesmo, velho. Aí está o francotirador. Corre. Isso é um labirinto infernal. Estou colocando alguém bem aqui, ó. Que manter ajudando ele, né? Protegendo ele, né? Caramba, tem um cara lá em cima. Toca, porra. Toca, porra. Complicado, hein, mano? Muito bequinho assim atrapalha. Olha o maluco aí, velho. Maluco. A chapa está quente, velho. Meu Deus. A chapa está quente, hein. Esse é o último caminhão. Caramba, o que aconteceu ali, velho? O cara está contra mim, meu irmão. Porra, agora eu não entendi nada. O cara começou a atirar em mim. Ah, é? Filha da mãe. Traidor. Ah, é? Traidor. Toma, traidor. Já está. Já está. Nós temos detenido. Este é o último vírus. Toda vez não. Mas em qualquer momento. As bombas que nós colocamos, lembra? A carga foi por mar, parceiro. Está lá. Mais uma missão completa. Galerinha, fechando por aqui, não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para ajudar no crescimento do canal. Tamo junto. Até mais um próximo vídeo. Vai ser mais um detonado no canal aí. No nosso canal. Belezinha? Valeu. Fui. Tchau. Obrigado.